Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente não canta a parte da cabeça Vamos só contar pra ela sem falar nada, combinado? Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Dessa vez a gente não canta a parte da cabeça e dos ombros Vamos só apontar sem falar nada Vamos lá? Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora muita atenção porque a gente não vai cantar cabeça, ombros e joelho A gente só vai apontar pros três, ok? É fácil Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora a gente não canta nada Nem cabeça, nem ombro, joelho e nem pé Não fala nadinho Um, dois, três e... Olhos, ouvidos, boca e nariz E agora tá liberado, galera Todo mundo pode cantar cabeça, ombro, joelho e pé Mas não pode errar Cabeça, ombros, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Olhos, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé Tchau, miri vamos lá Tchau, miri vamos lá Tenha Tch Tchau, tchau Tchau Obrigado.